Para o piloto da Ferrari, Charles Leclerc, o presente do dia dos namorados chegou de maneira antecipada, com o troféu que já deve estar no ponto mais alto da sua prateleira. A vitória no quintal de casa e bem à frente do príncipe Albert foi muito bem festejada pela nobre família Grimaldi, aristocratas e burgueses que lotaram as dependências das ruas do principado. Então, para comemorarmos juntos essa primeira vitória do jovem piloto Monegasco em casa, a gente vai acelerar forte com o carro de Fórmula 1 em vias públicas e com a Ferrari de rua, a SF90 Stradale, numa pista, a pista de Mônaco. Não entendeu, não é mesmo? Parece tudo invertido, mas é exatamente isso que você vai acompanhar comigo, nessa homenagem que o Máquinas na Pan presta ao jovem piloto da equipe de Maranello, Charles Leclerc, depois da sua vitória no GP de Mônaco de Fórmula 1. Desde a estreia da Fórmula 1 em 1950, essa foi a primeira vez que um piloto da casa venceu o GP de Mônaco e ainda, sob o olhar emocionado de príncipe Albert, que quebrou o protocolo estourando champanhe e festejando a vitória do piloto Monegasco. Vamos lá. A equipe Ferrari tirou o seu cavalino da chuva, ou melhor, tirou o cavalino rampante da sua fábrica para uma volta em Maranello, com seu jovem piloto Charles Leclerc, ao volante da SF1000 pelas ruas públicas da cidade, acordando alguns e surpreendendo outros com o ronco do motor de um Fórmula 1. Leclerc já havia rodado pelo circuito de rua de Mônaco, praticamente quintal de sua casa, a bordo da Ferrari SF90 Stradale. Ao volante, Charles Leclerc, do comando da direção do filme, o diretor e cineasta francês Claude Lelouch, apaixonado por corridas e vencedor do Oscar e também da Palma de Ouro de 1966, com Um Homem e Uma Mulher. A filmagem com a Ferrari SF90 Stradale nas ruas do Principado aconteceu durante um fim de semana prolongado do GP de Mônaco, realizado há alguns anos, quando Lelouch utilizou parte dos takes no seu especial Le Grand Rendezvous para valorizar ainda mais o documentário, e Leclerc contou com uma carona muito especial. Albert II, autoridade máxima do Principado, chefe da Casa Grimaldi e príncipe soberano de Mônaco desde 2005. Mesmo sem os guardrails, chicanes e público, o jovem piloto Monegasco fez exatamente o mesmo percurso do traçado do circuito de corrida. Saiu do cassino e já começou a acelerar forte na descida para a curva Mirabó, alta à direita. Iniciou o mergulho para a curva mais fechada e lenta da Fórmula 1, a Lebes, atualmente Fermont, que é feita em primeira marcha e apenas a 50 km por hora, Leclerc contornou a curva pela esquerda, depois subiu à direita pela Mirabó baixa, mais uma curva direita, a Poitiers, e já pega a reta que dá acesso ao túnel. O mais novo príncipe da Fórmula 1, ao lado do príncipe de Mônaco, acelera forte no emblemático túnel do circuito. Logo na saída, a única chicane do traçado que já testemunhou muitos acidentes e algumas das mais radicais ultrapassagens da Fórmula 1. Leclerc chega agora na área mais glamourosa do circuito, a Marina do Principado, com seus iates de luxo, contorna a tabaque, as pernas da piscina e já entra na reta antes da rascasse. A Ferrari vem se arrascar-se e já retoma a aceleração na saída da curva para romper a reta principal, passar ao lado da tribuna de honra e das cabines de rádio. No final da reta, a curva que homenageia a padroeira da cidade Saint-Devot e a subida da Bourrivage até a curva Maciné e o Hotel de Paris, para devolver o príncipe a Albert II em segurança na porta do cassino. Ações como essa mostram a ousadia das equipes e que o combustível de maior octanagem de Fórmula 1 ainda é o financeiro. O privilégio de um campeão que entra para a história como o primeiro monegasco a conquistar o mais emblemático dos GPs de Fórmula 1 e mais, tendo ao seu lado o dono do circuito e mandante principal das estreitas ruas de Mônaco, príncipe Albert II.